BABY SHUT UP, EU SÓ VIVO DE ESCAN Esquema do banco pano, no seu story fair negão Ela tá ofegando Pra cuspar e sorrir, e eu não vou tá mais aqui Quando você perceber, nosso tempo já acabou Fazendo história no show, e as group existe sim Eu te falei desse meu vício de fazer fumaça Pra sempre evito desperdício, meu tempo não é de graça Só para um pouco, BABY, e vê se entende a situação Vou ganhar o mundo, BABY, e nunca vou soltar sua mão De coração que preza, e eu não ligo pra nenhuma verdade Eu adoro seu bloodjob, hoje é sua amiga aqui em dia BABY, BABY, pé de pau na volta de carro Ouvindo Drake, bala no meu corpo é sensação Queimo como o sol seu coração de gelo Cuspindo fogo na boate como um dragão Tô pouco me fodendo, eu gasto o dia inteiro Tô falando de energia, cê me entende, irmão? Chamei ela pra curtir, a noite é quente e linda Trinta grau no centro, ela tá chapadinha Passo pro meu mano, algumas joias finas Rego meu jardim, valor pras obras primas Por que cê não tá aqui? Quantos placos faz assim? Nunca pensa em desistir Enquanto a chance existir Meus casas fazem de frio Muito Drip sem money Vou ficar rico com isso aqui Bolsa bufando dinheiro, catropa na pista Tamanho em primeiros, tampa no revista Fazendo entrevista, rodando essa city que eu sou herdeiro E só quero imitar por perto Vivo pelo meu coração Faço meu corre todo dia e mudo a situação Igual jogo de terror, mano, eu faço new bra Essas bitches deu e tem Vivência de quem? Eu não cumpri isso a pau Mas tu fiz money, vem Camp novo da New York, mano Eu tenho um plano novo E vou fazer render uns combos De autoestima em dose dupla pros meus manos Luxo na rua, drogas e malandros Que se for da polis, eu tô passando longe Por que cê não tá aqui? Quantos placos faz assim? Nunca pensa em desistir Enquanto a chance existe Só que só quero imitar por perto Vivo pelo meu coração Faço meu corre todo dia e mudo a situação Muito DRIP sem money Muito DRIP sem money Tchau, tchau.